Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do PH, mano. E hoje família, quero trazer esse vídeozão pra vocês, mas antes de tudo, quero deixar um aviso pra vocês, tá bom? Eu criei um site novo sobre notícias de código mobile, vou deixar classes, meus conteúdos, tudo lá. Então, peço pra vocês clicarem no primeiro link da descrição, tá bom? Então, clica aí, dá aquele apoio pro PHZZ, mano, dá aquela forcinha, veja notícias, classes e tudo mais sobre código mobile, tanto do MJ quanto do Battle Royale, mais focado no Battle Royale, né família? Então, dá aquela forcinha pro PH, seguindo aí, vendo as notícias e tudo mais do site, beleza? Também me segue na Trovo, live todo santo dia, dá aquela forcinha aqui pro PH, mano, vocês sabem disso, aviso toda vez pra vocês. Então, segue nós aqui na Trovo, dá aquele apoio, se inscreve aí no canal, deixa o like e vamos que vamos, né? O objetivo desse vídeo, pegar mais uma roleta, né? Mais um dinheiro desembolsado da bolsa do PHZZ. Sim, um parceiro aqui enviou o CP, mas eu vou ter que devolver essa grana pra ele, né rapaziada? Não é tão fácil quanto parece, tranquilo? Vamos lá. Chegou essa roleta aqui, que é a DLK 24 Estrela e essa skinzinha da Estreladora Urbana Tempos de Paz. Vamos ver o videozinho aqui dela. Ficou muito da hora, velho. É, é muito fofinho isso aqui, é tudo muito bonitinho, né rapaziada? Tudo muito bonitinho. Aqui nessa roleta família temos a Restrela Urbana, a LK 24 e além disso temos essa mochilinha que eu acho muito legal. Tem essa dancinha aqui, ó, dancinha muito maneirinha e é só isso. Temos esse Wingsuit que é legalzinho. Miau, miau. Isso aqui não, isso aqui não e isso aqui não. Tipo, de todos os itens aqui, ó, pra mim, na minha opinião, né? Desnecessário, 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 desnecessário. A dancinha, ah mano, tá bom. A mochilinha, tá bom. E os itens principais, né rapaziada? Então, vamos que vamos. Desejo de sorte, vai que acontece igual o Highlander aí, que eu vi que ele ganhou os dois itens antes do último Giriton. Vamos ver se a gente dá essa sorte. Tamo com 10k de CP, vamos ver quanto vamos gastar. Começando aqui, 20 CP, primeira roletada e... Pegamos a Renet, rapaziada. Sim, Renet aí, né? Uma arma super boa, maravilhosa, né? Eu tenho a lendária, então pra mim, tanto faz como tanto fez, né? É, não é aquilo, né? Roleta é isso, né família? Roleta é isso. Vamos lá, 55. Molotov. Eu não sei pra que o jogo coloca isso, ó. Pelo menos vamos ter uma promoção aqui, rapaziada. Essa promoção acontece de vez e nunca, né? E a roletada em vez de 80 vai pra 45. Às vezes acontece, é bom. Fica mais baratinho, mas... E é. Pagamos 45 CP no Flor de Cerejeira aqui, né? O Kalincard. Agora já vai pro 210, rapaziada. 210 aí, que dói. Já dá aquela dor. Hum? E é a família do chat. Já dá aquela dor. Aquela facada. Bom, o Wingsuit. Bonitinho. Eu não uso, rapaziada. O Wingsuit, que ele faz muito barulho no meu ouvido. Esse Wingsuit aqui. Então, de preferência, eu uso lendária. Beleza? Mas é maneiro o estilo desse Wingsuit aqui. Mas eu não... Normalmente eu não uso, não. Porque dá um estouro no ouvido, cara. Na humilda. Mochilinha. Óbvio que eu vou equipar essa mochilinha. Que eu quero que fique na personagem. Além disso, eu peguei essa personagem de login hoje. Então, se você tá logando desde o começo aí, tudo certinho, mano. GG, família. Você vai pegar essa personagem aí, que tá linda também. Esse bonequinho aqui aí, tá bonito. Vamos lá. Só facadas. 560. Será que a gente vai ter sorte, mano? Ou nem? 560 CP para um pingentinho, mano. Ai, meu Deus. Eu nem vejo pingente, mano. Eu jogo em terceira pessoa, velho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 900 CP, mano. Dancinha. É, rapaziada. A gente não vai ter sorte. Já se resume aqui a não ter sorte. Pegamos a dancinha aí. Não vou usar. Não gostei muito. Agora é a hora das facadas. Agora que começam as facadas no meio do bucho. DRH. É, né? Triste. Triste. Que a gente vai ter que zerar mesmo. Eu achei que eu ia ter alguma sorte, né? Que às vezes eu tenho. Mas dessa vez não vou ter. Já peguei praticamente a roleta toda. E agora... É a arminha ou a personagem, né? Vai vir a personagem. Tá linda. Linda demais. Eu já vou equipar ela aqui. Mastreadora urbana. Meu Deus, vem. Que coisa linda. E... É, rapaziada. Ah, pega. Mas pra quê, cara? Pra quê? Vai pegar a LK24. Mano, nem é meta. Pá, pum, pererê. Mano, eu não tenho uma arma lendária da LK24. Então... Já estamos aqui, né? Vamos se afogar logo. Mais uma arminha de anime pra coleção, tá? Só pra deixar bem claro. Mais uma arminha de anime. Pra coleção, mano. Mais uma arminha de anime. Tá na merda, né? Como a Yasmin disse aqui. Já tá na merda. Vamos se afogar nela. Vamos equipar aqui. Rolê tá concluída, rapaziada. Mas um sorteio concluído na continha do PH. Agora temos aqui exatamente 21 lendárias. É isso. Bastante lendária esse. Rapaziada. Aqui, eu não sei se tem um tempo certo, tá? Mas tinha a caixa aqui. Uma loot box que podia comprar por 5 CP. Eu comprei 5. Comprei 5. E saiu, tá ligado? Então, deve ser só 5 caixas que vocês podem comprar. Tranquilo? Ou era bug mesmo. Que eu não sei, mano. Que saiu daqui, beleza? Não tem nenhum pacote novo. Nada de novo aqui. Agora a gente vai equipar aqui ela, rapaziada. Vou mostrar como fica a LK24 diamante, rapaziada. Vocês sabem, eu tenho bastante armas diamante. E a minha primeira lendária da LK24 tá aqui. Eu tenho uma arminha de anime da LK24, que é esse daqui, ó. Sangramento nasal. Que é a bonequinha de anime ali. E agora vou ter a LK24. Na real, eu vou montar a classe C. Olha como ela fica diamantada. Ela fica com o efeito aparecendo, ó. A bonequinha fica meio que destacada. Aqui tá a damasco. A ouro. A platina. A damasco fica até aqui bonita, mano. Pega ali muito do rosa. Aqui cobre bastante, mas a personagem em si, ela fica bem destacada. É, vou usar um pouquinho dela assim e depois eu mudo. Vamos lá. Vamos fazer uma classezinha aqui pra LK24. Eu não... Eu vou deixar ela sem mira, porque eu quero ver a mira de ferro dela ainda. O AWC tático. Pente de 50. Tirar a fita aderente granulada. Colocar aqui a empunhadura ranger. Eu tava pensando em colocar um supressor no monolítico, mano. Mas eu não sei nem se vai ficar tão eficiente nela. Acho que eu vou... Eu acho que ela tem um recorrezinho bem chato de controlar. Acho que eu vou deixar... Hum... Vou ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma coronha aqui. Uma coronha que diminui pra... Pô, essa coronha aqui é muito boa. Vou deixar ela nesse piquezinho aqui, rapaziada. Vocês podem testar aí, caso vocês tenham comprado. Se não, use ela desse jeito, porque eu acho que é boa, família. Mas é isso. Mais uma roletinha completa na conta do PH, mano. Curti demais. Eu vou deixar ela aqui como principal. Muito fofinha. Muito fofinha mesmo. Gostei. O diamante não vai combinar tanto com a personagem aqui. Na real, até combina, porque a personagem tem alguns detalhes amarelos. Então fica bem legal. É isso. Tamo junto, família. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho bem mais bonita do que aquela dos Estados Unidos. E essa daqui, além dessa personagem ser muito maravilhosa, a arma também é muito bonita. Mas é isso, família. Não esqueçam. Passa no meu site. Passa lá. Dá uma conferida nas notícias, tá bom? Vai me ajudar demais. Além disso, eu vou colocar minhas classes todas lá. Então, se vocês quiserem acompanhar, quer saber classe do PH, velho. Então, cola no meu site que eu vou colocar todas as classes. Tudo bonitinho lá. Beleza? Me segue na Trovo. Live todo santo dia. Dá aquele apoio usado pro PH aí, mano. Que vai ajudar muito. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha para os seus amigos aí. Que eu peguei essa roletinha nova. Vai me ajudar demais. Então é isso, rapaziada. Fique com Deus. E até mais. Valeu, falou. E... Fui! Fui!